Isso aí, estamos aqui, né? Vamos falar um pouco sobre saúde. A gente acabou falando sobre o outubro rosa e agora é o momento da gente parar e refletir também sobre o novembro azul. E a gente está recebendo aqui o doutor que vai nos explicar mais detalhes sobre o que acontece durante esse período. O doutor Mário Kempis Barbosa, ele é médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia, médico na Clínica Urologia de Natal. Primeiramente a gente vai falar sobre a campanha, né? O que é o novembro azul e qual a importância dessa campanha? Boa tarde, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, eu que agradeço o convite, me sinto muito feliz por estar aqui, porque eu sei da importância do novembro azul para conscientizar a população masculina a procurar a sua própria saúde. O homem, ele vive menos do que a mulher e um dos principais fatores para isso é porque o homem não cuida da sua própria saúde. Por isso que nós estamos ficando viúvas, as nossas mulheres estão ficando viúvas. Então é importante que o homem procure a sua saúde para poder viver bem e viver por mais tempo. Olha, gente, um homem morre a cada 40 minutos no Brasil por conta da doença. O diagnóstico precoce pode levar à cura em 90% dos casos. É isso mesmo, doutor? É. O câncer de próstata é o câncer mais comum da população masculina, né? E é o segundo câncer que mais mata os homens. E é um câncer que não dá sintoma. O homem não pode esperar, sentir alguma coisa para procurar o urologista. Por quê? Porque o câncer não dá sintoma. É apenas realmente a procura espontânea. É o homem que tem que fazer o seu preventivo, fazer a sua rotina de próstata, para poder fazer um diagnóstico precoce, onde a cura gira em torno de 90%, 95% quando é em fase inicial. Agora, quando o homem procura o urologista, quando já está sentindo alguma coisa, aí pouco, quase nada tem para ser feito. E com que idade o homem deve fazer o exame, né? E como é que é feito esse exame? Bom, a avaliação da próstata, ela tem que ser feita a partir de 45 anos, para todo homem da cor negra e pessoas que têm história familiar de câncer de próstata. Quem tem história familiar de câncer de próstata tem cinco vezes o maior risco de desenvolver câncer de próstata com quem não tem. Então, é importante, a partir dos 45 anos, buscar o urologista, esses dois grupos, que é raça negra e quem tem história familiar, e 50 anos a população de uma maneira geral. Lembro sempre, tem que fazer a prevenção, tem que fazer o diagnóstico precoce. Não pode se sentir, esperar sentir alguma coisa para procurar o urologista, porque não tem o que ser feito. Doutor, e que de fato é o câncer de próstata? O câncer de próstata é uma alteração nas células prostáticas, é uma mutação nas células prostáticas, que começa a crescer desorganizadamente, e isso vai espalhar para o organismo e vai comprometer o funcionamento do organismo. É uma doença que tem uma predisposição genética. E a doença, ela acaba tendo sintomas realmente, né? Como é que o paciente, como é que o homem sabe que ele está sofrendo dessa doença e para que ele até possa procurar um médico o mais rápido possível? Bom, isso aí é o divisor de águas. O câncer de próstata, ele não dá sintoma. Ele vai dar sintoma em uma fase muito avançada, onde a cura é praticamente zero. Então, o homem não pode esperar sentir nada para procurar o urologista. O homem tem que ir espontaneamente ao urologista, fazer sua rotina, para poder diagnosticar em fase precoce. Então, essa pergunta, qual é o sintoma de câncer de próstata? Não existe sintoma. Em fase avançada, onde não tem o que fazer, o paciente vai começar a urinar sangue, vai ter muita dor na região pélvica. E a maior forma de diagnosticar o câncer, em uma forma avançada, é quando você está andando e quebra uma perna, e você vai observar lá, o osso já está comprometido com o tumor de próstata. Então, não existe sintoma. Bacana. A gente está tirando algumas dúvidas, né? A gente está no mês novembro azul, de conscientização, para que os homens realmente façam esse tratamento, que é tão importante, né, Paulo? E a gente sempre lembra, se você tem alguma pergunta, se você tem dúvida, manda para a gente nas nossas redes sociais, arroba TV Feliz no Instagram, TV Feliz é oficial no Facebook, e também no nosso telefone. Você pode ligar que a produção passa a sua pergunta ao vivo para a gente. A gente responde aqui com o doutor, que é especialista nesse assunto. Então, pode ligar 3234-3422 e interage com a gente. Doutor, o tratamento padrão é a prostatotomia radical. O que é isso e como é que é feito? É, quando a gente tem que observar o diagnóstico. Fez o diagnóstico. O diagnóstico é precoce, o diagnóstico é tardio. Se for um diagnóstico precoce, aquele paciente que vai no urologista fazer a avaliação e a gente diagnostica um câncer na fase inicial, o tratamento a gente vai falar que é um tratamento com possibilidade de cura, realmente de extirpar a doença. Existem duas maneiras. Existe a prostatectomia radical e existe a radioterapia. A prostatectomia radical, quando transcorrer do tempo, mostra-se uma superioridade em relação à radioterapia. Mas as duas modalidades que podem curar o paciente é a cirurgia, a prostatectomia radical e a radioterapia, mas com um benefício maior a radioterapia do que a prostatectomia radical. Quando o paciente tem um diagnóstico tardio, onde não existe mais a possibilidade de cura, aí nós vamos tratar com hormonioterapia, que é um hormônio que bloqueia a testosterona, que é o alimento para o câncer, e nós temos a quimioterapia. Mas o tratamento já não é mais um tratamento curativo, é um tratamento paliativo para dar qualidade e postergar a vida daquele paciente. Por isso, a importância do diagnóstico precoce. Então, se há casos na família, o paciente deve tomar até mais cuidado, né? Em relação a se já teve algum caso na família, ele realmente deve fazer o exame independente de algum sintoma. Isso, é aquilo que eu falei. Os dois fatores de risco para câncer de próstata conhecido hoje é a história familiar e a cor negra. Quem tem um parente com câncer tem duas vezes mais risco de desenvolver câncer. Quem tem dois parentes, três vezes. E quem tem três parentes, cinco vezes. Então, até a estratégia de avaliação do rastreamento do câncer de próstata muda para essa população. A população geral, 50 anos. Raça negra e história familiar, 45 anos. E é preciso alimentação também, né? O estilo de vida influencia? Não. Nós não temos nada que comprove que comer ou deixar de comer ou fazer ou não fazer muda realmente a história do câncer de próstata. Existem várias teorias que falam que o tomate previne o câncer de próstata, que o paciente obeso aumenta a incidência de câncer de próstata. Mas isso a gente não consegue comprovar realmente. O nível de evidência não é tão alto. Então, a gente hoje, que realmente tem os fatores de risco, é a história familiar e a cor negra. O restante a gente não consegue reproduzir. Isso quando se faz um trabalho científico. E o que é o valor do PSA? Bom, quando a gente vai fazer o rastreamento do câncer de próstata, a gente utiliza dois métodos, que é o toque retal e a avaliação do PSA. O toque retal é um exame simples, rápido, em dolor, não vicia, não tenha medo, é um exame tranquilo. Então, pode fazer com segurança. E tem a avaliação do PSA. O PSA é um nome em inglês, é antígeno prostata específico. É uma glicoproteína produzida pela próstata, que quando ela está alta, indica algum problema na próstata. Esse problema pode ser diverso. Pode ser o câncer de próstata, pode ser a inflamação da próstata, pode ser o aumento do tamanho do próstata. E tem muitos pacientes que têm uma elevação do PSA sem ter um problema. Então, quando o paciente tem uma suspeita do toque ou tem uma suspeita pelo PSA, aí nós vamos utilizar um outro exame, que é a biópsia de próstata, que vai conseguir comprovar ou não a existência do câncer de próstata. Então, o toque retal e a avaliação do PSA são exames para conseguir fazer uma avaliação preliminar, para ver quem é que vai ter a necessidade de fazer realmente a biópsia de próstata. Porque quem confirma ou descarta o câncer de próstata é apenas a biópsia prostática. Doutor, e quem é mais velho, realmente tem a possibilidade maior do PSA dar mais alto? Tem. Quando a gente avalia o PSA, a gente tem que avaliar alguns fatores. A gente tem que avaliar a densidade de PSA. Então, um exemplo. Um paciente que tem uma próstata de 30 gramas, essa próstata vai produzir um PSA menor do que um paciente que tem uma próstata de 80 gramas. Um limão nunca vai dar o sumo de uma laranja. Então, existe essa avaliação. Existe também a questão da evolução do crescimento do PSA. Se você tem um PSA, digamos, o PSA normal é de 0,4 a 2,5. Se você tem um PSA hoje de 0,5 e com um ano esse PSA foi para 1,5, você teve uma duplicação do PSA. Você teve mais que uma duplicação do PSA. Então, esse paciente tem uma velocidade de crescimento do PSA alto. Isso indica que esse paciente tem um câncer de próstata. E também, com a idade, se produz mais PSA. Então, a gente tem que adequar, avaliar a densidade da próstata, avaliar a velocidade de crescimento do PSA e a idade do PSA. E uma curiosidade. A possibilidade de um paciente ter câncer de próstata é praticamente 100%. Todo homem vai ter câncer de próstata. Basta ele viver para isso. Se foi feito um estudo que pacientes acima de 100 anos, 92% dos pacientes acima de 98 anos que foram avaliados para câncer de próstata, tinham câncer de próstata. Então, o câncer de próstata é uma doença que afeta a população masculina e para ter câncer de próstata basta viver. Agora, nem todo paciente que tem câncer de próstata vai ter problema com câncer de próstata. O paciente que diagnostica câncer de próstata acima de 80 anos, esse paciente não vai morrer de câncer de próstata. Vai morrer de uma raiva, de uma queda, de uma diarreia, mas esse câncer de próstata não. Mas para isso, avaliação com o urologista. Essa doença acaba sendo muito agressiva ao corpo. É por isso que é muito importante ter um diagnóstico precoce, logo, rápido, para que a pessoa possa tratar e ficar bem logo. É, o câncer de próstata é um câncer que, quando você não faz o tratamento e o diagnóstico precoce, quando ele está em fase avançada, é terrível, né? Primeiro, você abre muitos quadros de câncer de próstata com fraturas ósseas, né? O osso fica tão fraco que se fratura sozinho. Você tem dificuldade de urinar, o paciente não consegue urinar, imagina ficar com retenção urinária. Imagina, às vezes, a gente está aqui num programa com vontade de fazer xixi, mas não pode sair porque está ao vivo, você segura um pouquinho e sente um desconforto. Imagina você ficar dias e dias sem conseguir urinar, com aquela bexiga distendida. O paciente vai tendo uma síndrome consultiva, vai perdendo peso, vai começar a urinar sangue, sente dor em tudo. Eu tinha um paciente que me reclamava que o vento doía. Ele dizia que não conseguia ligar um ventilador porque o vento, quando batia nele, ele sentia dor. Então, é uma doença terrível e tem que ser feito realmente o rastreamento e a prevenção para poder não chegar a esse estágio. Doutor, e chegando nesse estágio, o que é que acontece? O que é que o paciente deve fazer? Quando já está em fase avançada, aí a doença realmente a gente tem que ter medida de suporte. Aí é medicação para dor, é às vezes fazer um buraquinho na barriga dele para ele urinar pela uma sonda, melhorar a questão nutricional dele, dar algum medicamento para bloquear o crescimento, mas é medidas paliativas, é medida de suporte. Mas assim que é descoberto, no início? Ah, não. Quando você, o paciente, tem um câncer em fase inicial, a maior revolta que o paciente tem é que diz, doutor, como é que pode eu estar com câncer, eu estou com câncer de próstata se eu não sinto nada? Doutor, eu vim aqui porque a minha mulher me obrigou a vir. Eu vim aqui porque minha filha me obrigou, eu não sinto nada, eu não tenho nada. E agora você está me dizendo que tem um câncer de próstata? É, o câncer de próstata não dá nenhum sintoma. Então, o paciente não vai padecer por nada. Faz a cirurgia, vai retirar aquela próstata e os efeitos colaterais, o que pode acontecer em pacientes que fazem a cirurgia é ter a incontinência urinária, que é uma incidência baixa, atinge menos de 5% da população, que é o ato de PDXX e a maior intercorrência, que ocorre em 60% da população que faz a cirurgia, é a disfunção erétrica. Mas eu costumo dizer que não existe em potência, não existe incontinência se não existe em vida. Você tem que estar vivo para ter isso, então é melhor vivo do que não ficar continente, potente e morto. Muito interessante, viu? Olha, a gente vai para um pequeno intervalo comercial e daqui a pouco a gente volta conversando mais com o doutor Mário Kempis. Já estamos de volta com o Você Feliz e hoje entrevistamos Mário Kempis Barbosa, médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologia e médico da Clínica de Urologia de Natal. Olha, a gente está, enquanto deu comercial, deu intervalo, a gente fica conversando com os nossos convidados, claro, tirando algumas dúvidas, né, também, e ele acabou comentando que as doenças, viu, Paulo, sexualmente transmissíveis na terceira idade, cresceram. É isso, doutor? Esse índice subiu? É, é verdade. O objetivo do Novembro Azul é fazer, assim, como pilar central, é fazer o rastreamento do câncer de próstata. Mas dizer que o urologista, ele não é apenas médico para câncer de próstata. A gente cuida da saúde do homem de uma maneira geral. Então, ali é uma porta aberta para aquele homem que vai fazer o rastreamento do câncer de próstata, a gente conseguir conversar e descobrir outras doenças que afetam tanto a saúde do homem, como a disfunção erétil, como as DST, como a questão da deficiência hormonal, né, que é o DAEM, como também a ejaculação precoce e outros problemas que afetam a saúde do homem. Em relação à DST, é uma preocupação que nós temos. Por quê? Porque, antigamente, nós não tínhamos muito o que fazer para a disfunção erétil, ou seja, para a impotência sexual. Não tinha, porque os medicamentos não eram eficazes, não tinham um efeito realmente satisfatório. Quando a descoberta dos medicamentos para a disfunção erétil, tipo Viagra, Cialis, Eleva, Levitra, aqueles homens idosos que tinham disfunção erétil, eles voltaram à sua atividade sexual. Só que eles voltaram às suas atividades sexuais com aquela cabeça que tinha de 40, 50 anos atrás, que não usava preservativo, não usava nada. E, infelizmente, nós estamos hoje diagnosticando muito homem de 60, 70 anos com DST, que é uma coisa triste, porque eles realmente não têm o conceito e a consciência do uso do preservativo. Então, realmente, essa incidência está aumentando muito. É muito comum fazer diagnóstico até de homens com AIDS devido a esse comportamento, né. É aquela história, com o uso da medicação, aumentou a sexualidade do homem, mas é uma sexualidade sem responsabilidade e está acontecendo isso. Interessante, né. E olha só, poucas mulheres sabem que esse especialista, né, que cuida da parte genital e urinária dos homens, também é médico para as mulheres. Você sabia, Luísa? Não, não sabia. Pois é, olha, muitas pessoas acreditam erroneamente que a urologia está para o homem, como o ginecologista está para a mulher. O doutor vai explicar para a gente aqui, hoje, né, além de cuidar do homem, né, como é que o urologista acaba cuidando da mulher? É mais relacionado à questão do sistema urinário e tudo mais? Explica para a gente melhor qual a função do urologista na mulher. Bom, o urologista é uma especialidade médica que cuida do aparelho reprodutor masculino e o aparelho urinário feminino e masculino. Então, o urologista também é médico de mulher, sim, porque mulher tem rim, tem bexiga, tem incontinência urinária, tem infecção urinária, tem cálculo renal, tem tumor renal, né. Então, o urologista é médico de mulher, sim. Hoje, até no consultório, um paciente, tem algumas mulheres no consultório e o paciente me abordou. Doutor, porque tanta mulher no consultório diz, porque eu também sou médico que cuida do aparelho urinário feminino. Então, realmente, as mulheres têm patologias que é de responsabilidade do urologista. E essa confusão toda, né, entre as mulheres, pode realmente atrasar o diagnóstico em mulheres? Pode. Na verdade, hoje, a informação, a globalização da informação, o acesso à internet tem mudado muito. Então, a mulher tem buscado, vai, quando ela tem uma infecção urinária, ela coloca lá no Google qual é o médico e já aparece o urologista. Então, a mulher, realmente, ela tem se conscientizado. É comum, às vezes, a mulher ir com o marido, né, e tá ali, ver o rim da gente num cartazinho, né, uma imagem ilustrativa e a pergunta, ah, doutor, você é médico de rim também? Eu sou. Ah, doutor, eu tenho um problema, sim. Aí a gente acaba, então, vai, vamos marcar a consulta, vamos ver e acaba resolvendo. Muito bom, né? É muito interessante a gente saber tirar essas dúvidas aqui no nosso programa. A gente pede para o pessoal que está em casa também, né? É verdade, participa das nossas redes sociais. Se você tem alguma dúvida, manda para a gente no Instagram, no arroba TV Feliz e no Facebook TV Feliz Oficial. E eu acho que uma das doenças mais comuns, né, que eu acho que acaba sendo, né, do dia a dia e tudo mais são as infecções urinárias, né? Quais são as principais causas dessa infecção? Bom, infecção urinária, ela tem causas múltiplas, né? Nós podemos ficar aqui até amanhã falando de causas de infecção urinária. Mas a infecção urinária é uma patologia comum da mulher. A gente considera normal uma infecção urinária a cada dois anos da mulher, que não há nenhum motivo para alarme. Mas aquelas mulheres que têm infecção urinária de repetição, tem que buscar o urologismo, porque algum problema ela tem. Às vezes é algum problema ginecológico, às vezes é uma infecção ginecológica que evolui para a infecção urinária. Às vezes é um cálculo renal, às vezes é uma malformação urinária, às vezes é uma endometriose, às vezes é um tumor de bexiga, às vezes é um tumor de rim, às vezes é uma questão associada com a própria higienização, a falta de água. E o principal fator que ocasiona as infecções urinárias é a questão de alterações hormonais e do sistema imunológico. Então, a mulher que tem aquela infecção urinária de repetição, ou seja, teve esse ano três episódios, dois episódios, tem que buscar o urologismo, porque a gente tem que descobrir a causa da sua infecção. Porque não adianta apenas dar um antibiótico para tratar aquela infecção, porque você vai resolver ela em momentâneo. Mas o fator que desencadeou a infecção, ela está existente. Então, acaba o paciente evoluindo com recidivas. Então, a gente tem que descobrir aquela causa. Um exemplo, paciente que tem um cálculo renal, deu infecção, eu tratei a infecção, o cálculo ficou. Com o tempo, o cálculo vai evoluir para a infecção urinária novamente. Então, mulher que tem infecção urinária de repetição, tem que buscar o urologista. Como é que faz para se prevenir? As mulheres que estão assistindo a gente, que têm essa tendência mesmo a ter a infecção urinária, tem alguma forma de prevenir, doutor? É, a infecção urinária, assim, não é igual a uma DST, que você usa um preservativo, você se protege. Mas existem algumas medidas comportamentais que a mulher pode fazer que diminuem a incidência ou a recidiva dessas infecções. O primeiro, o medicamento que há em maior abundância no universo, não tem tanta abundância porque nós estamos acabando com ela, é a água. Então, a mulher, ou qualquer pessoa, tem que começar a ter o hábito de ingerir bastante líquido. E o importante, tem muita gente que só toma água quando está com sede. A sede já é um mecanismo de desidratação. Então, se você vai tomar água porque você está com sede, é porque você está desidratado, você não está hidratado. Então, a importância de estar tomando líquido constantemente. A urina, a água, ela se transforma em urina, em urina. E a urina lava o aparelho urinário. Então, isso é um fator de defesa. Outro que a mulher tem é aquele hábito infeliz de prender xixi. A mulher acaba segurando o xixi, então não pode segurar. Tem que realmente, deu a vontade, ir no banheiro fazer xixi. Aquela questão do uso de calças. Hoje, a mulher usa muito calça, jeans, calça, passa o dia todinho com calça. Aquele aumenta a temperatura vaginal, acaba proliferando fungo ali e leva à infecção. Tem também a questão daquele absorvente íntimo. Tem muita mulher que usa aquele forrinho, né? Que aquele é um... Faz mal, doutor, usar absorvente íntimo todos os dias, né? O diário? Não. Aquelas pessoas que não têm nenhum problema, não têm infecção urinária, não têm nada, não têm nenhum problema. Pode ser utilizado. Agora, aquelas mulheres que têm infecção urinária ou têm a candidíase, né? Que é a monilíase, o fungo lá. Vaginal não é aconselhável estar usando isso aí. Então, tem algumas medidas que surtem algum efeito. Mas, assim, são medidas comportamentais. O que realmente modifica a história das infecções urinárias é tratar o que está levando à infecção. Não adianta tomar água, não adianta não usar forrinho absorvente ou não prender o xixi, se você deixa o seu cálculo lá no rim, esse rim e esse cálculo vai estar alimentando a infecção. A gente recebeu uma pergunta da Lúcia, de Nossa Senhora da Apresentação. Ela ligou aqui para o nosso programa e perguntou o seguinte. Ela disse que o esposo dela fez o exame de PSA e deu um número alto, 99%. E no exame de toque, o médico achou um corpo estranho. Isso pode realmente ser câncer? É, vamos lá. O corpo estranho não é corpo estranho. É um nódulo. Então, quando a gente toca a próstata, a próstata tem que ter a consistência do lóbulo da orelha. Então, se você tocou aquela próstata, ela é uma próstata dura, ou tem alguma saliência, algum nódulo, esse paciente necessita realizar a biópsia do próstata. E o outro dado é o PSA, ele deu 99%. Não, o PSA não é dado em porcentagem. O PSA é dado em valor absoluto. Então, é valor de 0,1, 0,2, 0,3, 1, 2, 3, 4. Então, se digamos que o PSA dele seja 99, você é 99, ele tem um risco de ter câncer de próstata. Com o nódulo e o PSA alterado, a possibilidade de ele estar com câncer é muito grande. Mas aí, realmente, a gente tem que individualizar, ver. Tem que realmente fazer a consulta. Cada caso é um caso também. Isso, com certeza. E a gente falando da infecção urinária, o seu retrator falou que realmente é preciso beber água. Então, a alimentação, a mulherada tem que ter cuidado também, não só em beber água, mas também a alimentação, se é uma alimentação saudável, balanceada, isso pode interferir? É. Eu costumo dizer que para você ter qualidade de vida, você tem que ter um conjunto de fatores. Você tem que ter uma boa alimentação, você tem que ter atividade física, você tem que ter amor, você tem que ter condições financeiras, você tem que ter um bom lugar para morar. Você tem que ter um conjunto de fatores para te dar qualidade de vida. E a alimentação não é nada que foge a isso. Você tem que realmente ter uma alimentação rica em fibras, em proteínas, com baixa quantidade de gordura. Isso vai modificar a sua vida de uma maneira geral. Vai diminuir os riscos de infarto, de acidente vascular cerebral. Mas, por ponto de vista urinário, a alimentação não tem nenhum fator que diga, ah, você comer muita proteína ou tomar muita vitamina vai modificar a história da infecção urinária, não. Adoramos todas as dicas, viu? Muito obrigado pela sua participação. A gente conversou aqui com o Dr. Mário Kempis Barbosa. Ele é médico urologista, membro titular da Sociedade Brasileira de Urologista, médico da clínica Urologia de Natal. E a gente conversou aqui, tirou várias dúvidas e falou sobre a importância do novembro azul, né, Luísa? Com certeza. Esse mês a gente vai estar falando mais sobre o assunto que é tão importante também para os homens. Obrigada, doutor. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço o convite e me coloco à disposição sempre. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho